I like to move it, move it. You like to move it! Go Gym! Novo espaço para cuidar de si no coração da cidade. Go Gym! Um destino saudável. Para ambos os sexos. E todas as idades. Novos serviços, sala de musculação e cardio fitness. Pretendo fazer exercício com técnicos licenciados e qualificados. Go Gym! Serviço personalizado. Go Gym! Com novas tecnologias. Go Gym! Procura as aulas de fitness, pilates, aerodance, localizada, step e muito mais. Go Gym! Ei, sabes onde podes ter aulas de Hip Hop? Go Gym! Um destino saudável. Delisa Medeiros. Move it!